Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Até o final de agosto, empresas privadas da área de telecomunicações podem participar de uma chamada pública para utilizar a banda K do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Com isso, as operadoras vencedoras vão poder oferecer conexão de internet a preços mais baixos. Internet mais barata. Com o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, as empresas vão ter acesso a mais capacidade de internet e, com isso, praticar valores mais competitivos. Quem vai atender o mundo corporativo e as residências são os operadores que vão adquirir a nossa capacidade. Em todos os estudos que nós fizemos, o valor vai estar na ordem 10 vezes menos do que os valores praticadores no mercado. Qualquer que seja o fornecedor, dada a capacidade e a qualidade do serviço. As empresas interessadas têm até o dia 28 de agosto para participar do chamamento público, que vai selecionar quem pode usar o serviço. E para apresentar o satélite geoestacionário ao mercado, o governo tem feito encontros com possíveis investidores. Nesta quinta-feira, foi a vez de São Paulo. Lembrando que a capacidade do satélite foi dividida em três lotes. Além de atender as operadoras, ele também traz ao Brasil a oportunidade de modernizar serviços públicos e dar mais segurança para as comunicações estratégicas. Esse satélite tem um extraordinário papel no desenvolvimento do Brasil. Ao longo dos anos, até a finalização do projeto, serão aproximadamente, no total, incluindo todas as ações vinculadas, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um número bastante expressivo, mas muito pequeno diante dos benefícios que vai trazer para todo o país. Vai elevar desenvolvimento em todos os cantos do país, vai elevar a melhoria da qualidade dos serviços, seja na saúde, seja na educação, vai melhorar as condições da nossa agricultura, levando a agricultura de precisão aos pontos mais distantes do país. Enfim, um benefício extraordinário. E na próxima semana, a Telebrás apresenta a oferta pública de sessão da capacidade de satélite de estacionário em Londres e também em Nova York. Ações integradas e de surpresa para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Assim, vai ser o Plano Nacional de Segurança no Estado. A operação vai durar até o final de 2018 e vai ser acompanhada de ações sociais. As medidas de segurança pública no Rio de Janeiro vão ser focadas em ações de inteligência, sem a presença de militares nas ruas e com elemento surpresa. Ou seja, as autoridades não vão mais anunciar as operações com antecedência e nem dar detalhes como efetivo e recursos empenhados. Segundo o ministro da Defesa, as operações de garantia da lei e da ordem, que tem como característica a presença ostensiva das Forças Armadas nas ruas da cidade, inibiam o crime organizado. Mas quando a operação acabava, os criminosos voltavam a atuar. Não esperem o esquema tradicional. Patrulhas, elas poderão acontecer. Vias poderão acontecer. Mas não é este modelo ostensivo que apenas inibe o crime, mas não deduz a sua capacidade operacional. O que você tem que fazer é, a surpresa, a imprevisibilidade, atacar o comando do crime, os seus acernais e as rotas. E isso será feito em momentos sucessivos e alternados, jogando sempre na imprevisibilidade, na surpresa e na inteligência. Porque esse é o carro-sefe. As medidas do Plano Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro foram apresentadas durante reunião do Comando Militar do Leste, na capital carioca. Raul Jungmar afirmou também que as ações vão ser realizadas de forma integrada, com a participação de todas as forças de segurança pública, a exemplo do que ocorreu durante os Jogos Olímpicos ano passado. O ministro alertou para o risco de reação por parte dos bandidos. Atacar o comando do crime, encontrar, localizar os seus acernais, destruir ou obstruir as suas rotas, terão respostas e desafios do crime organizado. E é preciso que a sociedade que deseja, óbvio, se ver livre ou pelo menos reduzir os índices de insegurança do Rio de Janeiro, tenha consciência disso. Tempos difíceis, tempos extraordinários, requerem medidas difíceis e extraordinárias. Terminam hoje as inscrições para o FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar um sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então, você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.